Oi meus amores, iniciando mais um vídeo para o canal, a gente está aqui fazendo uma trilha A gente vai chegar na praia, vou mostrar para vocês que sim Iniciando mais um vlog galera, hoje é domingo, a gente está indo para onde? Amor, fala Vou mostrar a praia para vocês, brincadeira não, senão vai gostar da minha coisa Estamos indo para o mercado, fazer o nosso almoço de domingo Claro né, que o início do vídeo tinha que começar com uma gracinha Porque se a gente não for rir das coisas tristes da vida, quem somos nós, claro Não é triste não, mas a gente tem dinheiro para ir ao mercado, né? Nós estamos indo no mercado porque, acho que foi na quinta-feira, a gente está falando A gente está desde quinta-feira falando desse almoço, que seria no domingo para fazer nhoque Falou que era uma hora, não era uma hora, não era nem uma hora Medi quarenta e cinco, mas eu prometi para mim mesma que eu não ia fazer mais jantar Porque todo domingo eu janto O almoço sai quatro horas da tarde, gente Quatro horas da tarde num dia cedo Já teve vezes a gente ia almoçar e nem precisar jantar Porque ficou pronto seis horas Então hoje vai ser diferente, estamos indo que eu já vou chegar preparando Então já curte, comente, compartilha E bora para mais um vídeo Suas primeiras considerações sobre o preço Olha gente, aqui o quilo está saindo por cinquenta e dois e quarenta e nove Na bandeja está cinquenta e nove Esse é o queijo mussarela Queijo prato Sessenta e dois Aí tem essas duplinhas aqui que o quilo está trinta e sete Aí acabou que nós vamos vir aqui pedir porque aqui está cinquenta e quatro De cem gramas Vamos pegar agora o nosso nhoque Que o Fábio reclamou que aumentou o preço Aumentou nada Você está dormindo Cadê? Nem tem nhoque aqui Raviola ali é muito bom Ué, mas você queria nhoque, gente Não Desistiu? Está fechado, a porta vai quebrar mesmo Quebra Quebra, quebra, quebra Gente, chegamos lá do mercado E acabou que eu nem gravei mais para vocês A gente está aí passando a moedo E meu plano de almoçar super cedo deu uma falhada Porque a Fábio me chega e bota uma série aqui É série, né? Um documentário Muito interessante Eu não consigo abandonar ali para fazer o almoço Mas agora eu vou fazer, vou mostrar O que nós... Nós ficamos indecisos Se nós íamos fazer o... Ai, como é o nome? Nhoque Mas aí Fábio que ama uma massa Viu o ravioli lá e escolheu o ravioli Do mercado eu trouxe o ravioli Esse aqui é o ravioli de quatro queijos Que é uma delícia Peguei também essa bandejinha aqui, ó De carne moída é a R$100 Saiu por R$11,76 Queijinho que não pode faltar Aí um requeijão Uma escova de dente Que era para trocar a minha escova E absolutamente íntimo Porque estou nos meus dias de menininha E aí foi isso que nós trouxemos de lá Lá na Moedo O Fábio foi comprar negócio para o carro Aí ele comprou mais lixas E esse solvente para poder mexer no carro Que diz ele que mais tarde vai mexer Aí se ele mexer, né? A parte boa desse almoço, gente É que ele é um almoço super rápido Eu já expliquei várias vezes aqui Como eu faço esses tipos de massa pronta Tanto do nhoque quanto do ravioli Mas não custa nada passar para vocês novamente Então agora eu vou começar os preparos E aí eu já vou dando as dicas para vocês Então vocês já peguem as dicas Se vocês gostam, né? Desse tipo de vídeo de comida De dicas de comida fácil, rápido Já vai curtindo aí Aí agora eu já vou começar colocando a água Para poder colocar o ravioli E já vou fazer todos os preparos Tanto para a carne moída Quanto para o arroz Enquanto aqui está fervendo a água Para o ravioli Eu já vou preparar a carne moída e o arroz Então bastante alho E aí eu já vou fazer tudo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque com o tempo, assim, só faço na medida certa quando é receita mesmo. Assim, um bolo. Fora isso, eu vou no olhômetro mesmo. Agora já tá com o molho aqui. Vou colocar um pouquinho de água. E já vou, gente, pra parte do ravioli. O ravioli, ele é super fácil. Fica pronto. O tempo de cozimento dele é de 4 a 5 minutos. Então é uma comida bem rápida mesmo. Aí aqui, ó. Vou deixar essa carne moída aqui. Dá uma cozida, né? Tampo, que eu achei que eu tinha pegou a tampa certa. Eu acho que peguei a errada. E agora eu vou despejar o conteúdo da embalagem direto nessa água fervendo. E agora eu vou despejar o conteúdo da embalagem direto. Enquanto tá terminando ali, eu já vou pré-aquecer. Eu sempre pré-aqueço aqui, ó. 180 graus. Aí eu coloco nessa função embaixo e em cima por 10 minutinhos. Que é o tempo exato que eu vou levar até menos, né? Pra fazer o preparo, a montagem do ravioli. Agora já tá pronto, gente. Só que o que eu vou fazer? Vou colocar no forno, porque eu não sou boba nem nada. Pra esse queijo todo aqui, ele derreter. Aí agora falta só o queijo derreter pra gente poder almoçar. E eu preciso mostrar pra vocês como é que ficou esse arroz. Gente, hoje eu fiz um arroz soltinho. Que eu tô até orgulhosa. Tem um tempo que eu não faço um arroz soltinho assim. Eu sempre erro. Ou ele fica meio duro, ou ele fica meio empapado. Não chega a ficar empapado de fato. Mas quase, sabe? Ele batendo ali na trave. Mas hoje... Olha isso, gente. Tá muito soltinho. Eu fiquei assim, ó. Chocada. Olha, ó. Arrasei. Olha, já temos aqui ficando douradinho. Vou deixar só mais um pouquinho. Eu tô morrendo de fome. Não é querendo me gabar, não. Mas já me gabando. Olha como é que ficou, gente. Olha essa delícia. Não. Eu vou arrumar agora. Porque eu não sou obrigada a passar vontade. Se vocês estão com vontade, vão fazer aí na casa de vocês. Aqui, essas partes aqui, ó. Mais branquinhas. É um pouco de requeijão que eu pincelei aqui por cima. E essa crocância aqui, ó. É do queijo mussarela. Dois mil anos depois. A pessoa sumiu, né? Mas acabou que ontem, depois do almoço, não saiu na hora que eu queria. Acabou saindo tarde de qualquer jeito. Mas a gente ainda teve que ir lá no mercado, comprar as coisas e tudo mais. Aí até preparar. Enfim. Depois disso, gente, eu fiquei deitada. Por quê? Vocês têm acompanhado aqui no canal que eu tô fazendo o meu tratamento. E todo domingo é o dia de eu tomar as minhas vacinas. As minhas injeções em casa. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal onde eu explico e falo sobre. E aí eu fico arriada depois que eu tomo a vacina. Acho que é por conta de ser antialérgica. A minha bate no sono, dá uma lombeira. E eu não fico muito legal e me dá um pouquinho de dor de cabeça. E aí, depois dessas vacinas, gente, eu tomei um pouco depois do almoço. Eu já não existi mais pra nada. Aí eu fiquei deitada. Como eu tava com dor de cabeça, eu não tive nem ânimo de pegar a câmera pra dar continuidade no vlog pra vocês. Então, hoje é segunda-feira, são exatamente 8 horas da noite. Eu já vim do trabalho. Já tô aqui, ó. O tempo já mudou. Ontem tava um sol, um calor pra cada um. A noite começou a ventar bastante. E aí, hoje amanheceu frio, chovendo. Um tempo típico de inverno. Daqui a pouco, 9 horas, eu tenho uma aula da faculdade pra assistir. E eu resolvi dar continuidade nesse vlog. Por quê? Vou fazer minha janta, janta tradicional do carioca. Gente, a temperatura cai 2, 3 graus. O carioca quer fazer o quê? Sopa. Então, eu vou fazer um... Eu não digo que é canja, porque o Fábio aqui, a canja leva arroz. E o Fábio não gosta. Então, aqui eu faço com macarrão, o frango, batata, cenoura. Mas eu não coloco o arroz. Então, aqui a gente não fala canja, eu falo uma sopa de frango. Aí eu vou fazer... Só que agora eu vou fazer o quê, minha gente? Esticar as mangas pra lavar a louça. Tem uma louça horrorosa e enorme do almoço e jantar de ontem, né? Como vocês viram aí que eu fiz o... O macarrão, né? E aí sobrou pra janta. Então, eu não precisei fazer na janta. Mas eu tô com a louça do almoço, da janta. E eu vou dar continuidade no vlog. Quero contar uma notícia pra vocês, mas já quero adiantar aqui. Vamos viajar. Vamos lá. Gente, toda vez que eu faço sopa aqui em casa, eu não... Eu tenho que fazer um outro jantar por conta da minha marmita. Normalmente, eu gosto de fazer sopa aqui em casa às sextas-feiras. Porque no sábado eu faço o que der na telha pro almoço. Só que como esfriou hoje, hoje é uma segunda-feira. Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que levar marmita. Eu sempre tenho que fazer uma outra comida pra que eu possa levar. E aí, ó. Eu vou fazer a carne moída que sobrou, né? De ontem mesmo. Do macarrão. Então, ela tá aqui. E vou fazer um arrozinho. Que aí eu já vou ter o que comer amanhã no meu almoço. Tudo dentro, tudo certinho. E vou conseguir comer minha sopinha. Que é o que eu queria comer pra hoje. Tudo good, tudo bem, tudo bem. Like, o que eu acho, tudo bem. Always no top, tudo bem. Ah, é. Eu quero saber, é, é hoje eu quero ser a uma vez que surprecione. Você, eu vou conseguir você, que você se acordar. Eu quero ser a uma vez que você se gone. Porque eu vei você, em uma frente com a me. Eu quero conhecê-o. Pelo menos, amado, amado e amado. Eu sou a estrela em sua casa. O que eu acho que é uma vez que vem? Bada dan bad, she a gunshot, that blew my mind No distance, I come by my side Everything is green over here Everything you want and think about Now I got your back all the way And everything is alright I like how you doing alright, alright Like how you think alright Always on top of you Oh yeah, like how you do it alright Everything good alright, alright Like how you think alright Always on top of you Barulhinho de panela De pressão no fogo Aqui ficou assim A carne moída, bem delícia Um arrozinho bem soltinho Também pra minha marmita E tô esperando a sopa Aí gente, por aqui ó Já tenho trabalhos Para ser entregue Vários trabalhos Na verdade são seis Só que esse de filosofia Eu já tenho grupo PCA eu também tenho grupo E de educação infantil também Aí só literatura infantil E educação especial Que eu vou fazer sozinha Gente, o grupo me salva Porque fica dividido Eu não me sobrecarrego Aí hoje gente Eu já tenho vídeo aula Pra assistir Que é o que eu vou fazer agora Gente, acabou minha aula Agora eu vou, ó Comer minha sopinha E assistir novela Ó, e peguei esse pãozinho aqui Então gente, tô aqui A pessoa esqueceu de finalizar O vídeo pra vocês Então tô vindo finalizar Eu comentei com vocês Que nós vamos viajar E sim, gente Nós vamos pra Campos do Jordão Com a empresa Up E nós estamos super ansiosos Pra poder compartilhar tudo com vocês Então fiquem aí Acompanhe os vídeos dessa semana Teremos vídeo todos os dias Aqui no canal Também temos que fazer As nossas compras no mês Então eu vou gravar tudinho Pra vocês e compartilhar Nós estamos muito ansiosos Pra poder conhecer Campos do Jordão Espero que eu consiga Produzir bastante conteúdo Pra vocês por lá Então já dei aqui O spoiler do destino Nós vamos na sexta-feira Então gente Cola por aqui Que vai ser sucesso Então já curte, comenta e compartilha Pra nossa família crescer ainda mais Beijo